Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 15 de setembro, está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a segunda Câmara julgou e aprovou 105 processos. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 138. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valcelor Brás. Participaram o conselheiro Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho e Juni, Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia.